Bom dia, gente! Vai começar mais um vlog do canal. Hoje é quinta-feira e nesses dois dias eu vou fazer várias coisas. Meu dia tá bem cheio, tipo, de várias coisinhas que eu tenho que fazer. E aí eu quero que vocês venham comigo pra você ver o que eu vou aprontar, ver como que é o meu dia-a-dia. Eu acabei de acordar, literalmente acabei, só levantei, dei uma olhada no rosto, fui me pesar pra ver quanto que eu tava pesando, pra ver se... Eu também quero fazer um vídeo falando sobre esse método 5S que eu tô fazendo, né? Que é o método 5S Slim pra perder gordura corporal. Agora eu vou pra segunda semana de tratamento e eu já perdi gordura. E eu tô ficando muito feliz, assim, com o resultado, muito mesmo. Porém eu estou destruída, tipo, de corpo. Pois tem que fazer exercício físico todos os dias. Hoje não tenho pilates, mas eu vou fazer exercício físico aqui em casa, na sala. E aí eu vou mostrar pra vocês alguns exercícios que eu vou fazer. Então, let's... Todos os dias eu tomo em jejum 200ml de água morna com limão. Graças a Deus, tem sol hoje, gente. Que feliz. Mas olha o que tem aqui embaixo. Tem essa loucinha aqui pra eu lavar. Então, bora lavar. Pai, 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 pai Legenda Adriana Zanotto Terminei de fazer minhas primeiras coisas do dia Mais tarde eu tenho aula de inglês Agora são oito e meia Então eu vou trocar de roupa pra fazer os exercícios Aí depois eu vou e tomar um banho, né gente? Aí eu já vou, já me arrumo e tal, tal, tal Já coloquei minha roupinha de treino Afastei aqui, ó, a mesa de centro pra fazer o treininho Eu nunca fiz nenhum treino em casa, tipo Ah, vou treinar em casa desde quando eu comecei a fazer pilates Há muito tempo atrás, quando eu era, tipo, sedentária Uma vez eu tentei fazer com o Júnior E não deu muito certo, eu fiquei, tipo, muito dolorida E no outro dia eu não conseguia fazer nada Agora eu já sei que é normal você ficar dolorida Quando você faz alguma atividade E o seu músculo fica dolorido É, eu coloquei uma musiquinha aqui no YouTube Pra poder, né, dar uma animada E eu baixei o aplicativo Nike Training E aí eu vou fazer de fortalecimento Vou fazer 45 minutos, vamos ver se eu consegui Eu vou filmar um pedacinho pra vocês Pra vocês verem Só que eu não vou filmar tudo porque eu tenho vergonha Mas então, let's De hoje tá pago Uma hora fazendo exercícios Aí, ó, gastei 388 calorias O meu batimento terminou em 170, mais ou menos Conseguimos, gente Tô acabada Eu fui fazendo os exercícios que eu já faço no pilates E que só usa a minha própria força corporal E depois eu olhei na internet Alguns exercícios pra ir fazendo os exercícios que eu nunca tinha feito Deu tudo certo Agora bora tomar banho Acabei de terminar a aula de inglês E agora o que eu vou ter que fazer É chamar o meu amigo Uber Pra ir lá pro salão fazer a unha e fazer a sobrancelha Que essa sobrancelha aqui não dá mais E eu vou ter que ir de Uber Porque meu pai saiu com o meu carro Ele falou que ia voltar a tempo E sumiu Eu já vou chamar porque eu tenho que chegar lá Meio dia em ponto Já são 11h37 Que eu acabei de terminar a aula de inglês Mano, sério Esses exercícios acabaram comigo Eu tô tipo Sério Tô com muito sono E tô quebrada Meu braço tá doendo demais Você vê, né, amores A gente vai fazer A... A unha e tal Tudo como Assim Desse jeito Sem passar maquiagem Sem ser o protetor na cara Porque Essa é a vida Essa é a minha vida Minha nada mole vida Ou assim mesmo Tô nem aí Porque o que que acontece Eu vou fazer a sobrancelha Aí ela vai ter que tirar um pouco da maquiagem Então não vai adiantar de nada Eu passar maquiagem E mais tarde eu vou no shopping Então eu vou deixar pra me maquiar mais tarde Olha que coisa mais linda Esse bebezinho, gente Olha, sente Esse bebezinho Olha o que que ele faz, gente Olha Ô meu Deus Que bebezinho Mais lindo Da mamãe Meu lindo Fala sério, gente Esse não é o caçom Mais lindo do mundo Se ama Pode se ama o rabo Olha o rabo ali Dá oi, Su Oi A Su fica com vergonha Gente Ela é a melhor manicure ever Eu amo As minhas unhas estão se recuperando Que eu fui inventar De colocar alongamento, né E estragou muito minha unha E agora elas estão se recuperando Então elas estão bem curtinhas E estou fazendo o meu pé Se existe momento mais relaxante que esse Desconheço Ah, eu queria mostrar uma coisa pra vocês Quando eu tô com a unha grande Muita gente me pergunta qual é a base que eu uso Pra fortalecer Pra minha unha não quebrar E afins Eu uso essa base aqui Ela vende na internet E juro É a melhor base para unhas Ela deixa a unha forte Não faz com que a unha fique escamando E também não deixa a unha quebrar É muito bom É labil Estou aqui no meu momento relax De menina Fazendo as unhas Porque gente Já fazia duas semanas Que eu não vim aqui Como aonde eu faço A sobrancelha é pertinho Eu vim andando Já que eu tô sem carro E aí depois meu pai vai me buscar Então eu já tô chegando aqui Pra fazer a sobrancelha Gente, juro Eu tô há mais de um mês Sem fazer a sobrancelha Tá muito feia Principalmente aqui em cima Assim, ó Cresce muito Fica muito feio Demorei cinco minutos Pra andar até aqui Cheguei Cheguei em casa, gente Meu Deus Que calor que tá nessa São Paulo Jesus Não tô reclamando, tá? Que fique claro Porque eu amo calor Mas nossa Dá uma moleza Ó, eu fiz a sobrancelha Eu só limpo Eu não faço nada demais Sabe? Aí depois eu preencho Porque eu acho Ela meio rala E aí agora Eu vou descansar um pouco Vou comer alguma coisa Porque eu não comi nada Até agora Só com uma banana Cadê meu bebezão? E aí Eu vou comer alguma coisa E mais tarde Eu vou ao shopping Aí eu vou arrumar meu cabelo E fazer maquiagem finalmente Agora eu preciso Encontrar algo Para comer Que eu não sei O que eu vou comer Gente Eu tenho que mostrar Uma coisa pra vocês Que aconteceu Eu comprei uma tapioca Novinha Pra fazer Pra fazer crepioca E aí Olha o que aconteceu Não sei se vai dar pra ver Mofou Tipo, tá com cheiro De coisa embolorada Sabe? Que ó Eu deveria ter colocado Dentro da geladeira Se eu tivesse colocado Dentro da geladeira Não tinha acontecido isso Acho que eu vou fazer Um suco de laranja Naturel Com as outras Últimas laranjas Que eu tenho aqui em casa Eu vou ter que ir ao mercado Aí eu acho que eu vou cortar Tomate Aí eu vou fazer Rapidez Com sardinha Hum Que delícia Let's Mano, olha o som Que da porteria faz Sua Se ele for Ah 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 Não havia Tu tá girando Ah Tu tá Gente, eu tô, sério, tô acabada Resolvi fazer ovo mesmo Pra comer Porque daqui a pouco eu vou ao shopping com a minha prima E aí com certeza ela vai querer comer alguma coisa Aí eu vou acabar comendo alguma coisa Então eu resolvi só comer um ovinho e os tomates Como salário Terminei de comer Agora são 5h15 E já era pra eu estar me arrumando pra ir Pegar a Marjorie pra gente ir pro shopping But Eu deixei umas sujeiras na pia E se eu não lavar Gente, eu tô com uma mancha aqui Olha no meu rosto branco Vocês tão vendo de louça, dá pra ver Mas enfim, se eu não lavar essa louça Aí minha mãe vai chegar Vai falar Ai, deixa um monte de louça na pia Ó Tem um pouquinho de louça Então eu acho melhor eu lavar pra evitar a fadiga Já já eu vou me arrumar e vou pro shopping Vou me maquiar agora E gente, eu vou te mostrar A base que eu estou usando atualmente É essa daqui, ó Base natural super fluida Da Quintes Berenice Só que Porém, eu amo essa base aqui Só que não tem mais nada E eu vou cortar a embalagem Pra ver se tem alguma coisa E uma base que eu amo Mas acabou e eu vou esperar Viajar pra comprar É essa Matte Master da MAC Que pra mim é a melhor Tipo, deixa a minha pele impecável Essa daqui é um pouco mais leve E essa daqui é a que pra mim Tem uma cobertura muito boa Que tipo assim Fica palho a palho Com o acampamento que dá má Que dá na minha pele Aí eu vou cortar essa Pra eu conseguir usar Esqueci completamente de gravar Saí de casa correndo Porque eu já tava atrasada Pra pegar a Margarine Marquei com ela 5 E já era 6 horas Depois eu mostro meu lookinho pra vocês A gente já andou no shopping Já fez várias coisas Eu comprei uns shorts Pra fazer o Pilates Que eu estava sem Que eu estava passando calor No Pilates Eu vim aqui que eu ia dar Uma surpresa pra Margarine Eu ia dar um tênis pra ela Só que não tinha o tênis Mori, cê sabe né Pessoa muito sortuda Aí a Margarine tá aqui jantando E é de soba de legumes E eu estou aqui Só esperando Sem nada na mesa Chateada Pera aí que a Margarine vai falar oi Fala oi Margarine O que você tá comendo A Margarine tá tentando Virar vegetariana né A Margarine tem vergonha gente Aí eu fui na Pandora também Pra ver se eu comprava O brinco do segundo puro Só que a minha orelha Ainda tá cicatrizando Aí eu fiquei com medo De comprar Aí eu fui na Cotton E tem uma calça linda Maravilhosa lá Eu vou provar Através do cabelo Aí me conta Depois quando eu chegar em casa Eu mostro os shorts pra vocês verem Eu vou levantar aqui Só pra mostrar meu look Espero que eu não pague muito tempo Nem ligo gente Eu nem tenho vergonha Ó vou mostrar pra vocês Ó essa blusa Essa saia E esse sapato Fiz Viram? E aí eu acho que eu vou tomar um açaí Só pra não perder o costume né Vocês sabem que eu amo Acabamos de chegar em casa nada né Marjorie A gente já tá mó tempo lá no quarto da minha mãe Fofocando E eu vesti os shorts que eu comprei Pra mostrar pra vocês E pra minha mãe E coloquei um outro top Que eu ainda não usei Que eu comprei e não usei E gente A primeira vez que eu visto Uma roupa de academia E me sinto bonita Esses roupos daqui Foram do Carbox Que eu fiz aí Pegou um vasinho Mas Olha só que bonito Que ficou Essa roupa de academia Adorei Os shorts Ficou certinho Eu achei que não ia ficar Mas ficou certinho Parabéns gente Estamos lá Chegando lá No rumo onde estamos querendo E a Marjorie está aqui Aí tiramos todos os quadros Aqui da Do meu quarto Agora está sem nada na parede Ó Porque amanhã Eu vou pintar Essa parte aqui Da parede Do meu quarto A Marjorie já foi dormir Eu estou Incomodada Com essa orelha aqui Que eu acho que ela vai ficar Inflamada Meu olho está vermelho Porque Eu não sei também Então eu vou dormir E amanhã eu falo com vocês Tchau